A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei de financiamento à atividade agropecuária no Brasil. Sobre esse assunto, eu converso agora com o deputado federal Gabriel Mota, do Republicanos de Roma, que é o relator da proposta. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Agromais, um canal tão importante no Brasil, né? Para a gente passar um pouquinho do nosso trabalho lá na casa. Deputado, eu quero primeiro que o senhor comece falando aí para a gente o que representa esse projeto de lei e qual a importância para o produtor rural. Então, foi o que o próprio ministro hoje na Comissão nos falou, que vai ser um divisor de águas o ano que vem. Porque serão injetados mais de 60 bilhões no agronegócio com esse projeto, que nada mais é do que autorizar os bancos, sem ser bancos cooperativados, né? Para usar as LCA, que é a letra de crédito, letra de crédito do agronegócio. E aí a gente vai, o BNDES, por exemplo, que não poderia autorizar esse crédito, agora vai poder autorizar. E segundo o ministro, chega de 50 a 60 bilhões serão injetados em 2024. E para a gente é uma felicidade muito grande, né? Está relatando esse projeto. É um projeto que é do deputado Cisney, do Amazonas, e do Tião Medeiros, do Paraná. Os dois apensaram os projetos deles, que era praticamente parecido, e conseguimos entrar em um acordo. E graças a Deus deu certo, já aprovamos a comissão e agora iremos aprovar no plenário. Eu acredito que não vai demorar muito. É, né? O senhor falou que não deve demorar muito. Tanta coisa acontecendo ali dentro do Congresso, Câmara, Senado. Mas como é que estão as negociações aí para botar realmente esse projeto para frente, para a votação? A previsão eu consegui colocar em pauta na semana que vem. Ainda vou conversar com o Tião, que é o presidente da Comissão de Agricultura na casa. É uma pessoa muito forte lá dentro, muito fluente. E conversar também na terça-feira que vem com a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu também faço parte. Hoje é a frente mais importante na casa, são 307 deputados. Para a gente apressar com esse projeto, para que em 2024 a gente já tenha essa linha de crédito a mais para o produtor. A gente sabe que hoje o que segura o Brasil mesmo, quase 30% do PIB do Brasil é da agropecuária. Agora a gente sabe que já está difícil a questão do seguro rural e esse projeto vem para facilitar mais a vida do produtor, né? Exatamente. Para você ter ideia, hoje foi a votação e o ministro fez questão de ir na comissão e hoje só foi pautado esse projeto. Então, para a gente, o orgulho, saindo lá do estado de Roraima, poder ter a oportunidade de relatar esse projeto e ter sido aprovado. Maravilha. Deputado, agora eu quero que o senhor faça um balanço, aí a gente já entrou em dezembro, né? Quero que o senhor faça um balanço das ações voltadas para o agro e o que a gente pode esperar aí que vem de projeto para o ano que vem para a questão do agro. Como eu faço parte, tanto, eu sou mesmo titular, tanto da Comissão de Agricultura como da FPA, que eu acabei de dizer na frente da parlamentar da agropecuária, o que a gente conseguiu durante esses anos? Todas as pautas voltadas da agropecuária a gente conseguiu aprovar na casa. A gente tem esse laço estreito, tanto com o Ministério de Agricultura como a presidência da República. Quero até agradecer aqui ao ministro todas as nossas reivindicações do agro. A gente tem resolvido, inclusive, da reforma tributária, todas, todas que foi pedido e foi atendido. Então, a gente tem que estar defendendo. A gente sabe que a importância do agropecuário para o Brasil e eu, como produtor rural, também estou nessa luta. Agora, deputado, eu conheço muito bem aquela região ali de Roraima, Boa Vista, tenho família lá. E é muito bom ver um parlamentar representando aquela região, porque a gente sabe que é uma região tão distante, é tudo tão difícil de chegar lá, né? Por exemplo, os produtos que são produzidos aqui na região centro-oeste têm que sair de caminhão, vai até Belém, aquela região norte, depois, atravessa a balsa até para chegar lá. Como é que o senhor vem, o que o senhor vem apresentando para que isso mude naquela região? Quais incentivos que o senhor tem buscado aqui em Brasília para que melhore aquela região lá? Nós temos trabalhado para asfaltar 319, é fundamental. Com a seca no Amazonas, Roraima foi muito prejudicado também, porque as balsas não conseguiam chegar. Você tem ideia, o preço do saco de cimento lá em Roraima, semana passada, praticamente dobrou, porque faltou cimento. E cimento, você sabe, é a base, é uma das bases da construção civil e da economia também. Mas a gente tem trabalhado bastante para abrir o olho do governo. Roraima hoje é um estado que tem 75% do seu território já demarcado, em área indígena, parque nacional e é um dos estados que mais cresce no Brasil no agronegócio. Foi muita gente daqui do sul do sudeste investir em Roraima e nós estamos trabalhando diuturnamente para que venha esse investimento para Roraima, que é um estado que só quer produzir. É um estado que tem a sua peculiaridade. A gente produz lá na entre-safo, enquanto o Brasil está todo inverno, lá agora é verão, por causa da linha do Equador, você acabou de dizer que é muito quente e que Roraima realmente está quente. E o nosso verão agora se estende até março. Então, a gente tem muita área para produzir ainda. Eu tenho certeza absoluta que a gente ainda vai ver o estado de Roraima muito desenvolvido. Não, ainda tem outra questão também, né, deputado, que é a questão dos incentivos fiscais para literalmente incentivar mesmo o produtor naquela região, porque como é uma região muito distante, o clima é totalmente diferente do restante do Brasil, há essa dificuldade para o produtor daquela região. É preciso o incentivo. Inclusive, agora, nós conseguimos toda a bancada, 350 milhões para restaurar a BR-174, que é a única BR que liga o estado do Amazonas com o Roraima e o restante do Brasil. Porque com a exportação para a Venezuela, passavam quase 300 carretas por dia nessa BR. Então, ela se acabou nos anos passados. Já está recuperando a parte sul, já está praticamente toda recuperada, e a parte norte já está em obra. Então, já foi um trabalho da bancada, de toda a bancada, não foi emenda parlamentar, toda a bancada se uniu e, graças a Deus, os trabalhadores já estão andando. Maravilha. Deputado, muito obrigada. A gente sabe que tem muita coisa para se falar da região norte, que é uma região bastante produtiva, mas que, de fato, precisa de incentivo, tanto no transporte quanto até a chegada dos insumos até lá, porque é muito difícil, né? Saindo daqui do Distrito Federal, demora pelo menos 20 dias para chegar lá, uma carreta. Então, a gente sabe que é muito difícil e a gente precisa realmente desse incentivo para aquela região. E eu falo isso porque minha família é de lá, então, por favor. Você falava porque conhece a região. Então, a gente tem que lutar para o estado de Roraima. Eu sempre falo que as nossas pautas sempre é para o bem do estado. Eu, quando o governo pede alguma votação em relação ao desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento do estado, a gente vota a favor. Agora, a gente também tem que saber cobrar. Eu acho que só criticar, criticar e não mostrar o caminho, para mim, não é a solução. Então, a gente tem feito isso na casa e eu tenho certeza absoluta que o Brasil cada vez vai melhorar mais. Agora, deputado, só uma coisa que eu lembrei aqui agora, que eu acho que é importante. A gente fala que vem crescendo, que as coisas vêm acontecendo na região norte. Mas eu quero saber qual a cultura que tem se destacado lá em Roraima. A soja. A soja cresceu muito. Inclusive, ela dobrou em quatro mundos lá. Hoje, nós temos cerca de mais de 200 mil hectares de hectares plantados de grãos. E a tendência é crescer mais. Porque, como eu falei, houve muito investimento de empresários de fora. Vários grupos foram para lá. Porque a gente produz lá, quando o Brasil não está produzindo bem lá, a gente está produzindo porque o nosso verão não é o contrário do Brasil. Por exemplo, o Amazonas, o ar que já começou a chover. O Roraima, agora que está começando o verão, insistente até março, abril. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Agronoite. Um forte abraço para aquela região quente, mas que é muito bacana. Obrigada, tá, deputado? Acolhedora e muito boa. Obrigado. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada.